Agora sim a gente está pronto para gravar esse vídeo Porque a gente vai falar de um rapaz que envolve muito glitter e muito movimento pélvico Não sei, eu adoro glitter, então a gente sempre aproveita uma desculpa que a gente tem Para colocar um glitterzinho no rosto, na rosta Antes de falar do show eu só queria falar rapidinho que A gente ficou muito tempo sem postar um vídeo Mas é porque estava dando muito problema para a gente conseguir gravar horários e tudo mais Mas agora estamos morando juntinhos eu e Petit E como vocês podem ver a gente ainda não tem um cenário Porque a gente não conseguiu montar tudo, arrumar tudo É muito difícil desencaixotar coisas quando você não tem móveis para colocar essas coisas É isso, um dia a gente terá um cenário bonitinho Inclusive seria um ótimo momento para marcas de coisinhas de casa patrocinar a gente Meu sonho é receber mimo Se ela é uma caixa de produto de limpeza Vim com a menina receber esses dias e vai ficar tipo Meu sonho! Mas enfim, não é para isso que a gente está aqui É para falar desse show maravilhoso do Matheus VK Que vai acontecer amanhã, aqui em São Paulo, dia 24 É uma quarta-feira, mas é véspera de feriado Então está todo mundo tipo Dá para ir assistir Não sei se vocês vão trabalhar na quinta Provavelmente não Então já dá para virar a noite Num dos bloquinhos que vai ter Ou numa das festas O Matheus VK já está nesse meio da música há muito tempo Só que antes ele se dividia em duas carreiras Porque ele também é formado em psicologia E ele trabalhou muito tempo como psicólogo Então existia o Matheus Longkruger cantor E o Matheus Longkruger psicólogo E aí ultimamente, de uns tempos para cá Ele decidiu focar na carreira musical O que a gente agradece Se bem que seria ótimo passar por um psicólogo como o Matheus Eu acho que gostaria Então lá em 2008 ele lançou o CD Outros Tempos Depois em 2010 saiu o MVK E em 2014 saiu o Vagalume O Vagalume é o único que você consegue achar em redes de streaming Mas tem tudo no Soundcloud também Então é tranquilo de achar o som dele Mas assim, o Vagalume é um CDzinho que eu acho amor-sol E é engraçado porque Depois do Vagalume o Matheus lançou muita coisa tipo Up, carnavalesca e tal, festinha Mas antes disso ele era muito mais introspectivo Não significa que fosse uma música triste O Vagalume ele é um CD super ensolarado Tem música tipo Viver o Dom que você, sei lá Se vocês estão indo trabalhar E você está cansado E aí você escuta essa música Já passei por isso há um tempinho atrás E aí você fica tipo É isso aí A gente não precisa sempre se estressar Vamos relaxar um pouquinho Tem, sabe Que é uma música muito fofa Que é tipo romantizinha aqui Aquele romancinho gostosinho Tipo Ai que vontade de aguentar Esse sorrisinho lindo Essa sua Sabe, ele vai falando sobre detalhezinhos Da pessoa que ele ama E aí fica tipo Que coisa muito bonita Essa voz é muito ridícula, né Então O amor ele é uma coisa que deixa a gente meio Ridículo, né Mas é um ridículo do bem Então não tem probleminhas Ele também lançou em 2012 Um DVD chamado Durantes Mas sim A gente vai focar aqui No que vai ter nesse show Do Baixo Augusta Essa coisa carnaval Antes de lançar esse EP O Purpurina Que saiu no ano passado Ele lançou uma trilogia Do Triângulo do Quadril Que é por quê? Ele trouxe isso da era Do momento psicólogo dele Que ele fala que as pessoas Elas iam Principalmente os homens héteros Eles iam muito travados E é tipo O Triângulo do Quadril A parte pélvica É onde é concentrada Toda a energia sexual E as pessoas Esses homens héteros Eles têm muito problema Para liberar essa energia E isso traz problemas psicológicos Você fica meio bad Aquela coisa tipo Quem transa nesse saco Talvez Entre nesse caso Não sei Acho que sim E aí então ele lançou Três músicas A primeira música Dessa trilogia Foi Lama Lemolência Que ela é super gostosinha O clipe é muito divertido Com uma galera Bem conhecidinha Tipo a Leandra Leal Maravilhosa do Carnaval A Bianca Comparato Do 3% O Luiz Lubianco Do Porta dos Fundos Então tem uma galera ali Tipo bem legal e ouvida Quem se embala Se balança Ai 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 Se balança Não se cansa Ai 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 que endurecer Ai que endurecer Sem perder Lama Lemolência Lama Lemolência Ai que endurecer Sem perder A segunda música Que saiu com o clipe Foi Pelvis Que é uma música Maravilhosa Maravilhosa que fala sobre esse movimento pélvico Também Ele quer ver geral mexer a pélvis Para lá e para cá Tem uma coreografiazinha Então se você for pro show Você já prepara pra fazer uma É que eu tô sentado Então fica um pouquinho mais difícil De mexer a pélvis Primeiro que o clipe já começa Com o Matheus VK ali ó Cobertíssimo de glitter E ai depois aparecem Vários tipos de casais Ou triângulos Poliamor ali Também rola Se pegando Tipo realmente Liberando essa energia Pélvica E o legal é que é um clipe Bem representativo Tem todos os tipos De casais De pessoas E tudo mais É bem legal Quero ver geral mexer a pélvis Para lá Para cá Para lá Para cá Quero ver mexer Quero ver geral mexer a pélvis Para lá Para cá Para lá Para cá Quero ver mexer E ai a terceira faixa Dessa trilogia Foi Movimento Rebolático Também ganhou um clipe E ele foi gravado No dia que teve a festa De lançamento do EP Purpurina Que foi feito lá no Saara No Rio de Janeiro E ai no clipe de Movimento Rebolático Ele tá usando uma capa Maravilhosa Com glitter dourado Que foi feito pelo Dudu Bertolini Então assim Dudu se você quiser fazer uma Para mim em prejuízo de carnaval Eu aceitaria numa boa Porque eu acho aquilo Maravilhoso E ele usa isso no show também Quando eu vi ele no show Com aquele... Eu fiquei tipo Ai meu Deus Quanto é de roubá-lo E ai ele também Tá cheio de glitter dourado No corpo E ai ele está lá Tipo fazendo uma festinha Rebolástica E a letra de Movimento Rebolástico Eu acho maravilhosa Tem um trecho Por exemplo Em que ele fala É bem melhor viver Num mundo mais erótico Do que ver Que é seu sonho De um fanático Se a representatividade Antiética A política Peste toda a poética E ai como ele já sente Um ser intergaláctico Ele propõe Esse gesto simpático Que é A Rebolada O Movimento Pélvico É o Movimento Rebolático Rebolático Rebolatica É o Movimento Rebolático Rebolático Rebolatica É o Movimento Rebolático Rebolático Rebolatica Eu lembro quando saiu Que o Repetit A gente tipo pirou Numa versão de clipe Que poderia ser Como se fosse um culto Só que um culto Culto à Rebolada E ele é basicamente isso Porque você Além das músicas dele Ele faz vários covers Mesmo que de músicas De outro estilo Que deixa ela animada E ela é dançante Então assim A gente não parou de dançar Que a gente já fez um show Também aqui no Baixo Augusto E a gente não parou de dançar Do começo ao fim Foi tipo Carnaval né Um dos covers Que ele não tocou No último show Espero que toque amanhã Ele tem uma versão Para swing de Campo Grande Que é dos Novos Baianos Que foi gravado Durante o Carnaval Os bloquinhos Então é bem aquele clima Rua Que a gente adora Eu não marco tocar Eu viro tocar Eu viro moita Eu não marco tocar Eu viro tocar Eu viro moita Eu não marco tocar Eu viro tocar Eu viro moita Mas eu No EP Eu lembro quando saiu o EP Eu fiquei meio Porque eu achei Que ia vir uma coisa Mais pop 2010 Sabe De axé Aquela coisa mais atual E aí veio Tipo um axé 80 Com umas batidinhas Eletrônicas Tipo Aquele eletrônico Não tipo David Guetta Mas uma coisa mais Aquela coisa manual Sabe Não sei o que fazer Tem uma música Que é o Desbundi Que é maravilhosa Então Por exemplo O que é essa Não 2010 E sim 80 Não tem coisa Para fazer coreografia Eu já imaginei As músicas A gente fica tipo Dançando como se fosse Marchinha Sabe E disso ele entende Na verdade Sobre marchinhas E músicas para carnaval Porque ele canta No bloco Fogo e paixão Que é um dos maiores Do Rio Que leva muita gente Para a rua E que é Cantando música brega Fazendo versões De música brega Então ele é um rapaz Que está assim Ligado ao carnaval Eu gosto Acho isso maravilhoso Já queria se fosse Para pedir um feat Eu acho que a gente Se eu soubesse cantar Eu falaria Sobre esse feat Que aí seria tipo A trilogia de Mateus Que é Mateus Moreira Com Mateus VK E Mateus Branche Que é de BH E ele também tem Um álbum maravilhoso Que ela assume que gosta Também tem essa Vibezinha carnaval Então ó Já aproveita Para ouvir o Branche também Mas escuta então O VK E assim Maravilhoso Tem um vídeo Do Mateus VK Cantando no canal Ladoce Lar Que é um canal maravilhoso Onde eles fazem Música em casa Tem também uma entrevista Dele para o canal Do Wesley Brasil Eu vou deixar Esses links Todos aqui Deixar esses links Todos aqui Na descrição Porque se você Você vai ouvir E aí você vai falar Tipo Caralho Quero saber mais Sobre o Mateus VK Então Venha ver mais vídeos Sobre esse rapaz Então é isso Amanhã dia 24 Vá com glitter E pronto para se rebolar No Acadêmicos do Baixo Augusta Que fica ali Na constelação Com a Rego Freitas É de graça O show Então Carnaval De graça E começa às 10 E vai até uma E é isso Vai ser Ah